Meu amor brigou comigo, me deixou na solidão Eu fiquei desesperado, quase caído no chão Pensava ser garanhão, não queria isso pra mim Mas a vida é desse jeito, muitas coisas tem um fim Não vou mais me apaixonar, isso é coisa do passado Pra ter outro sentimento, melhor viver empregado Já chorei sim, vou chorar, mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Numa festa que cheguei Conhecendo uma garota, fiquei louco, apaixonado Mas logo de olho no outro, de coração tão safado Que não sabe mais o que quer, se quer loira ou morena Todas elas são mulher, ainda bem que tem mulher Forró, viola e cachaça, se na festa que eu for Não tem isso, não tem graça Já chorei sim, vou chorar, nunca Mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, nunca Mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, nunca Mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, nunca Mas se olho pra trás Eu vejo você, eu quero é mais Já chorei sim, vou chorar, nunca Mas se olho pra trás